O mirante, o mirante aqui em Nazca, aqui ó, o mirante é onde que nós encontramos as lineares, as figuras, os desenhos dos animais de Nazca, aqui em Nazca, no Peru. Olha lá, o Camaraman, o Oscar, o produção... Tu viu de onde é que eles são? Não. Ah, Camaraman, Camaraman, aqui em Nazca, aqui no Peru, nós encontramos aquelas figuras incríveis. Incrível. Todos os serros, as montanhas aqui, encontramos isso aqui, o Camaraman. Isso aqui tá torto, tá perigoso. E intenso, vão picar muito. Muitos desenhos, é incrível isso aqui, isso aqui é incrível, ok? É muito, é, toda essa região aqui tem desenhos incríveis aqui, vamos lá, vamos de novo. Tá vendo lá, é só, é só focar pra cá, que tu vai encontrar lá, ó, de monte. Desenhos, parece de criança, aqui parece uma guriazinha, ali bastante. Dá pra encontrar lá em cima, ó. Acá é muito, é bastante coisa. Aqui um, parece um bichinho, cachorrinho. É, depois nós vamos encontrar lá, lá adiante. Tem um lugar aqui que parece um macaco, aqui. Parece um macaco aqui, ó. Macaco. É muito, é muito, é muito aqui em Nascar, ok? Muito tenso, isso aqui é muito perigoso. Vamos descer. Muito perigoso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.